Fala galera, beleza? Boa noite, como é que vocês estão? Tranquilo? Quarta-feira? Aliás, no horário do TC já é quinta, né? Mas enfim, como todos sabem, o online da WebZen está agora na Season 17 parte 2, no primeiro update, então pode ser que venha mais atualizações dentro da parte 2 da Season 17, senhores. Então tá bem legal os eventos aí. Vou começar pelo primeiro evento aqui, então, tem um novo mapa, né? Kanturu Underground agora, ou seja, vai ser difícil esse mapa, hein? E geralmente é assim, sempre que libera level novo, eles dão um mapa novo, né? Pra gente poder passar os novos levels, acontece esse evento de coletar os símbolos, né? Então eles têm vários elementos aqui, você vai juntando eles e você fazendo a sequência, se não me engano, é 10 cada um, você consegue trocar eles aqui no La Rappi, lá em Herbaland, você pode ganhar um desses itens aqui. Sem dúvidas, os melhores aqui seria ganhar um Antony, a Sword, um Arca e aqui também tem esses excelentes Socket Eclipse aqui, né? Neck, como a galera fala. Os Pendant. Então, porra, pegar um de dois Optimus, dois Socket ali já é legal. Então é bem legalzinho. Sempre que deixar espaço pra poder abrir isso aqui, tá? Porque se vocês deixarem às vezes lá, pode ser que não tem espaço pra abrir. Tá tendo também aqui o evento de A-Ring, né? Então já estamos acho que na quarta geração, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração de brinco já. Então tá tendo 20% a partir do mais oito. Pra chegar até mais oito é difícil, senhores. É difícil demais. Mas pelo menos do mais oito pra mais quinze fica um pouquinho mais fácil. Rola um evento lá, geralmente, aqueles que pegam o ranking pra upar esse A-Ring ali, ganha uma quantidade de Mistério Stone. Eu não sei se tá valendo isso, não. Tá, tá sim. Tô vendo aqui agora. Também o level máximo era 1400 e foi pra 1450. Quem está 1400 ou atingir 1400 dentro desse período de evento, ganha esse MUM aqui, que é do terceiro slotzinho lá, tá? Ele é de defesa elemental. É muito bom. Ele é válido só por enquanto PVM. Ele não conta no PVP, mas ajuda muito. Principalmente por ser de defesa elemental nos mapas novos, vai ajudar demais, tá? Tá tendo o boost evento também, né? Ou seja, evento de ESP, 30% de ESP, né? Então muito legal. E 20% redução de damage de HP dos monstros. Ou seja, eles têm menos life. Então os monstros morrem mais rápido e, consequente, dão mais ESP. Então bem legal. Aqui também a gente tá com esse evento, conforme vocês vão ficando online, ó. Por exemplo, eu tenho 23 pontos já só jogando. Isso que eu tenho ficado bem offline. Então eu posso trocar aqui, por exemplo, por potion de HP, por ball e tal. Geralmente vale a pena pegar, por exemplo, Skeleton, vale a pena pegar Master Session, Talisman 2, vale a pena? Essa Wings Anjo Devil ou essa daqui que é melhor um pouquinho, né? Também Gold Channel. Vai do teu gosto ali. É bem legal. Aqui tá explicando as regras, né? A cada uma hora você ganha uma quantidade X de pontos. Aqui a gente tem o evento de classificação, ou seja, aqui já tem a galera já que tá disputando violentamente aqui. Conforme você vai upando os seus... vai, acho que comprando, mistério, ou upando os seus E-Rings lá, ele vai dando pontuação aqui. Então é sempre assim, ó. Primeiro lugar vai escolher um novo ali, direito ou esquerdo, três options. E assim por diante tem a premiação aqui, bem legal. E aqui também tem as vendas especiais, né? Para a gente gastar dinheiro com as... as... box de... de lapidária, né? E aqui as de... A1 e Oni. Então esse A1 e Oni aqui tá muito bom, perfeito com tudo. A única coisa que ele vem com a Master Session normal, 30 dias, porém esse pack aqui de... de... de Gold Channel, ele vem em Gold Channel 30 dias, Switch Scroll 30 dias, todos os buffs por 30 dias, porém o que mudou dessa vez, ele vem em Master Session 2, 30 dias. Então antigamente você comprava um packzinho de sete dias que vinha essa Session 2, ou seja, você comprar vários packs de sete dias para ter a quantidade de... a Session 2 para ser equivalente aos 30 dias aqui de... de A1 e Oni. Então ficou bem legal. Você já compra esse, mais esse. Uma venda bem casada, vamos combinar, né? Mas enfim, é isso. Aqui tá o BMzão aqui. Eu não sou level max ainda, eu tô no 1.377, não vou mostrar meu level por conta da minha build, assim como eu vou tá borrando aí os status de HP, SD e... etc. Já tô com o meu A1 e Oni aqui separadão, prontão pra upar aqui, tá? Com os scroll e a porra toda. Então tá aqui 30 dias fullzão, beleza? Tem aqui uma quantidade de WCoin ainda, aonde eu vou arriscar comprar as lapidárias. Viu alguns vídeos aí, o pessoal foi bem feliz aí, conseguindo adquirir A-Ring Bloody. Então, porra, pra mim, que ainda está no Glory, cacete! Pegar um Bloody pra mim seria maravilhoso. Mas, ultimamente, não tenho tido muita sorte. Nas Mistérios Tônegas, tem umas 15 minhas Sword, não pegou luck, continua uma vergonha. Mas, fiz um Radiance recentemente com... com... cegueira, que pra mim, ajudou demais, assim. Então, tive uma redençãozinha de sorte ali. Mas, ultimamente, é mais pontos negativos de que positivo. Eu não vou dizer pra vocês que eu não tô otimista, porque a nossa brasileira, você sabe como é que é, né, meu irmão? Você tem 1% de chance, você acredita até o final. Então, como eu já tenho o packzinho comprado aqui, tenho W-Coin aqui ainda, vou comprar as caixinhas de Lapidari. Essa aqui de 5.000 seria interessante se você pudesse comprar Left e Right, ou seja, lado esquerdo e lado direito. Por que que eu digo isso? Porque aqui, você vai, né, você pode pegar primeiro esse ring, esse cake aqui, cara, esqueça só pra ferrar com a nossa vida, Blazer Flight, Lapidari, beleza, né, ganhar uma Lapidari por uma caixinha, né, até que vale a pena. Aí tem o snack aqui também, que não deve vir lá aquelas coisas. Esses flower aqui, que é pra damage. Enfim, isso aqui é legal, que já é um novo item pra você transformar. Você pode ganhar também desde a primeira geração de brincos até a última geração. E você também pega uma box, que é essa, essa box aqui, que você pode ganhar ou um novo, ou um Left, ou um antigo. Cara, ainda bem que eu não tenho de segunda geração aqui, né, que você não aumentaria mais a chance de você não pegar o último ou penúltimo. Pra mim, se viesse um Blurry, meu irmão, tava feliz da vida. Porém, como eu disse, aqui você só pode pegar a esquerda. E aqui sim, você pode ganhar o lado direito, porém, você só tem a opção de comprar esse de 10k de Wcoin. Poderia ter 5k pra Left e 5k pra Right. Mas como todos sabem, o brinco, o lado direito, ele tem mais defesa elemental e tem mais damage. e os options dele são bons pra caramba. Então pode vir em excellent damage, pode vir em attack speed, então é muito bom. Apesar que o scared pode vir em HP, e o HP nessa última evolução tá dando 1k de HP. Então é muito bom. Fora a defesa elemental, que é surreal. Mas enfim, eu não tô nem aí, vou comprar esse de 10k aqui mesmo. Vai vir, então, 100 boxes pra gente abrir. E comparado aos caras aí que compraram muito, isso aqui não é nada, né? Nada, 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 mas enfim, né cara? Como eu disse pra vocês, a gente acredita até o final. E vamos acreditar, né cara? Vem de 10 em 10 os packzinhos ali, e vem uma box só dessa iluminação. Então essa daqui vai ser a última que a gente vai, vai comprar. Então eu vou começar por aqui. Toh, bless of light. Por enquanto começou já nos bless of light. Aí eu falo pra vocês, se viesse em lapidare, era melhor. Que a lapidare, você vai utilizar ela no futuro pra você, né? Poder upar os teus... Eita, aqui ainda vem normal e bound ainda, né? Vai vir esse... O legal de vir esses pendantes é que você pode fazer lapidare depois, né? Então continuamos aqui abrindo. Ai, veio um cake ali, cara. É muita sacanagem, né cara? Lapidare. Um airring daqueles vagabundos da primeira geração ainda. É, aqui tá falando que tá cheio meu avental. O que que eu vou fazer? Deixar esses bless of light aqui. Depois eu edito rapidinho pra não ficar enchendo o saco de vocês ali. Que eu acho que é... Que é melhor. Ah, que bosta bicho. Vou colocar aqui no baú, que fica melhor um pouquinho. Depois eu junto tudo pra vocês terem uma noção do que que foi que... Que veio, tá? Eu deixo no finalzinho ali... O que que veio no total. Ah, esses bounding me ferra, né cara? Pode ficar tranquilo que eu dou uma aceleradinha no vídeo ali pra vocês. Bom, pelo menos os bless of light vai ser bem útil ali nesse rush final ali nosso. Calpar os levels. Um ringzinho vagabundo. Lapidare. Nada, 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 hein. Será que o Ebzen já deu uma fechadinha na torneira? Porque tava bom, hein. Tava muito bom. Tava todo mundo felizão da vida. Ah, só item vagabundo. Quando ele é de 3 ele é bound. E quando ele é de 2 ele é normal que pode passar no baú. Então vamos guardar esses lapidários. Uhum. Deixa eu dar um move aqui. Vou ver o vídeo do Renato. O Renato tava matando bicho. Me deu boa. Tava no último mapa, né, velho? Não vai ser o meu caso. Mas vai que ajuda, né? Toda mandinga nessas horas vale a pena. Tá muito fraco esse vagabundo esse charo aqui. Ele tá com a build toda PVP agora. Pra PVM... Não tá muito legal, não. Mas ainda mata alguma coisinha, hein. Vou deixar ele aqui no meio aqui batendo os bichos. E vamos continuar abrindo as... As blocks. Ai, não. Esqueci de guardar essas aqui. Eu vou tirar esse som. Porque senão eu vou me arrepender. Vamos lá. Porra, velho. Nem um mazinho, hein, cara. Só... Trabuco. Vem um bluddyzinho. Pelo amor de Deus. Tá acabando. Eu falei pra vocês, galera. A sorte minha tá... Tá muito ruim intimamente, cara. Eu não sei porque que eu insisto ainda nessa parada. O meu negócio vai ser... Realmente... Realmente... Comprar prontas essas paradas aí. Acho que agora a gente não vai dar pra abrir mais. É o que por enquanto tá dando ainda. É... Não adianta eu dar move, essas paradas. Porque assim, cara... Não... Não funciona. Então, vamos acelerar. Eu acelero pra vocês. Eu acelero pra vocês. Eu acelero... Eu acelero pra você. Eu acelero pro de três no genes de novo. É o caso tá falando até vocês. É o segundo độngí... Eu acelero pra vocês para relacionamentos de novo. Eu acelero pro de três no gelza pro ram. Ai ai, vamos lá É galera Foi-se Mais uma chance E oportunidade De ganhar alguma coisa Mas não aconteceu Então agora a gente vai lá pra Devers mesmo Decepcionante Nossa Se viesse mais Se viesse pra menos um Eu até riscaria mais, mas cara Não vale a pena, agora tem essa Última box aqui que é Esperança E olha a merda que veio Cara Vai, não vou xingar Putas que me pariu Eu vou dar uma editada aqui no vídeo E vou colocar tudo que veio aqui pra vocês Pra vocês terem uma ideia Fechou? É galera, e ainda eu levei DC No finalzinho do vídeo que eu tava tentando juntar Aqui, essas riques aqui Então resumindo 10k de Wcoin Bando de lixo desse expendante Bando de lixo desse Z-Ring aqui Cara, só lixo Ring, lixo, tudo lixo Cara, isso aqui não vale nada Essas porcarias de 33 lapidários tono Então assim, cara É Muito ruim, cara Meu Deus do céu, velho Eu não sei se a Ebzen em alguns momentos do dia Ela dá uma melhorada no rate Eu não sei o que acontece Mas assim, cara Eu que sou muito pé frio mesmo, cara Pelo amor de Deus, cara Eu já tô Sacudo já desse negócio, cara É muita sacanagem, bicho Ó, a primeira tentativa minha Falha